Esse aqui é o 1 barra 1, o tutorial ainda, tá ligado? Vai até 2 barra 2, e essa é a primeira parte do tutorial, né? Eu dividi em duas aí, tá ligado? Porque antes de colocar o link da skin lá, ou a skin, você tem que pegar a skin, o link da skin, tá ligado? Geralmente, eu pego mais, tem youtubers ou tem pessoas que pegam em servidores do Discord. Uma dica muito importante também, vou ver se eu trago um vídeo de como vocês podem estar entrando em um servidor, pegando a skin, pá, se vocês quiserem, tá ligado? Eu tenho uns servidores aí que eu posso deixar na descrição, que o nego joga skin e tal. Vocês tem que pegar a skin em algum lugar. Eu pego geralmente aqui no YouTube, eu uso o Google Drive, tem outros links também, a gente consegue botar a skin pelo MediFi, tem uns outros links também aí que eu esqueci o nome, tá ligado? Então, tipo assim, é isso rapaziada, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui num vídeo, pega qualquer vídeo de skin, geralmente todos os vídeos de skin, o nego deixa o link da skin na descrição, tá ligado? Vou ver uma skin aqui, sei lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, tem que escolher aqui, rapaziada. Sei lá, esse aqui de Halloween, isso aí é aleatório. É o canal do Virtual Dude. Eu não vou coisar nada não. Eu vou pegar qualquer skin aqui, tá? Eu não sei, tem duas skins aqui nesse vídeo. Vocês cliquem no link do Google Drive, aqui ó, clica no link. Espera carregar, né? Vai sair do YouTube. Isso vai ser redirecionado pro Google Drive, né? Aqui tá o nome da skin, Lexi How, né? Ali é a minha contazinha do meu ícone do meu canal ali em cima. Clique aqui em download, pode clicar, tá ligado? Vai aparecer as contas suas. Agora, aí tá censurado na tela pra vocês não ver minhas contas nem nada, porque é privado, não pode. Escolhe qualquer e-mail aí seu, tá ligado? Que esteja no seu celular, vai aparecer aqui. Todos os e-mails que tá no seu celular, entendeu? Escolhe qualquer um, vai escolher o e-mail aqui qualquer. Tanto faz o e-mail, vai abrir o documento, vai redirecionar você pra essa outra pasta aqui, né? Tá aqui, ó, Lexi Halloween Edition. É, clique aqui nos três pontinhos e copiar link. Um, clica ali, ó, de novo, ó, nos três pontinhos e copiar link. Vai aparecer ali embaixo. Link copiado para a área de transferência. Ou seja, você copiou o link. Pra você depois ir lá no VirtualDroid e colar, tá ligado? Entendeu, rapaziada? Copiar e colar. Então, este foi o tutorial de 1 barra 1. Agora vamos lá para o VirtualDroid, pra vocês verem, né? Se der esse aqui, ó, esse tipo de arquivo não é compatível, é normal. Isso aqui não tem nada a ver, não. Ignorem isso aqui. O importante é você pegar o link, tá ligado? Só se a skin não estiver funcionando. Se for lá no VirtualDroid e colocar o link da skin e não estiver funcionando, a skin não pegar, porque a skin não tá mais funcionando. Mas, enfim, vai funcionar, tá ligado? Vamos lá agora pro VirtualDroid. Vocês entram no jogo aí, se loguem, tá ligado? Já vai vir aqui pra tela de skin, né? Aqui a skin que você pode fazer, esses dois bonecos aqui, ó. Você pode, sei lá, vir aqui e montar a sua própria skin, né? Salva e sai. Você monta a skin do jeito que você quiser, tá ligado? Tem uma dificuldade de sair aqui, meu Deus do céu. Só vai sair, sei lá. Vou voltar aqui de novo, uma firme merda. Aí, rapaziada, eu tenho menos aí problemas técnicos e voltamos aqui já. Desculpe aí. É, problemas técnicos que não acontece. Tá, aqui, essa parte aqui em cima, né? Personalizada, as skins que você pode montar. Aqueles skin normais do jogo mesmo. VirtualDroid eu deveria colocar mais. Vem aqui em VRroid. Clica aqui em VRroid. Aqui é todas as skins que eu já tenho, ó. Dá pra eu excluir, ó. Eu vou clicar em quanto é que eu posso excluir, ó. Deixa eu excluir essa aparência permanentemente. Eu aceito que eu exclui quem eu cancelo, que é o que eu fiz agora. Clica aqui em adicionar. Aí, Márcio, mas porque você tá fazendo esse tutorial? É, porque tem gente que não sabe como coloca skin nas novas atualizações e tal. Então, esse vídeo é basicamente... Eu sempre posso trazer um tutorial aqui de como colocar skins, né? Com VirtualDroid atualizado. Ver se mudou alguma coisa. E é isso. Então, tá bem diferente do que as versões anteriores, né? Sempre muda alguma coisinha. Isso é fato. Nem sempre vai ser tudo igual, tá ligado, rapaziada? Mas sim os tutoriais. Aí, você vem aqui e bota qualquer nome de skin. Eu vou botar... Desconecido. Desconecido. Aí, agora, muito importante, ó. URL. URL é o link da skin. Você pressiona um pouco aqui, ó. Esse negócio vai ter que colar. Vai aparecer colar. Tem que colar. Pum. Finalmente, já aparece até no teclado aqui também, ó. O link que você colou. Isso vai depender de cada celular. Às vezes o meu aparecia. Agora que não tá aparecendo. É só pressionar ali que vai aparecer colar. Se você tiver copiado, lógico. Aí, sim. Clica em adicionar. Ó, vai lá embaixo, né? Porque a skin tá bem lá embaixo. A skin do Bolsonaro ali do nada. Vai. Bem lá embaixo. Mano, tem muita skin aqui dos vídeos, rapaziada. Vamos esperar carregar. E é só sucesso. Basicamente isso. Você fica agora no jogo, né? Esperando que a sua skin vai carregar, rapaziada. A sua skin vai carregar. Lógico que se ela estiver funcionando. Se ela não estiver, ela não irá carregar. Bom, aguarda aí, né? Agora o Virtual Droid. Aí eu gravei aí no canal o bug da skin da Virtual Droid. Voltou, mas voltou pior, né? O bug... Tava demorando muito a skin pra carregar. Com certeza é o bug. Não tem como ser outra coisa. Tá ligado? Muita... Esse bug já assola anos aí os jogadores de Virtual Droid. Ó, meu boneco. Todo duro. Cara, esse aqui é muito chato. Fica vendo na tela toda hora. Eu não quero ativar o microfone. Então, se eu ativar, eu já teria ativado. Um buraco aqui todo duro. Ó, eu comentei o que vocês acharam aí dessa atualização de Natal aí, rapaziada. Muito foda, né, rapaziada? Sempre a atualização de Natal é tudo bonitinho. Tudo lindinho. Trouxe aí no canal aí. Se você não assistiu ainda também, ó. Atualização de Natal é do Virtual Droid. Aparecendo aí na tela agora. Corre lá pra assistir. É isso. Você espera que a skin carregar. Que ela vai estar carregando, rapaziada. Bom, esse foi o vídeo. Tá vendo como é que a skin tá demorando? É um bug. Ou não também, né? Fazer que a skin seja muito pesada. Ou é isso. A skin também, às vezes, é muito pesada. Ou não. Mas, realmente, eu tava com uma skin leve no outro vídeo. E não carregou da mesma forma. Então, realmente, é o bug. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, ó. Deixa o seu like, a sua avaliação. Né? Se inscreva aí. Né? Se vocês querem algum tutorial, alguma outra coisa. Tô anotando aqui. Tem mais tutorial pra trazer. Só que eu vou ver como que eu vou trazer isso. Tô pensando em trazer um outro tutorial pra... O problema de fechar o VirtualDroid. O VirtualDroid fica fechando toda hora. E muita gente tem esse problema. E eu já sei como, mais ou menos, melhorar isso aí. Eu vou tentar trazer aí no canal. Coisas que vai fazer... Que podem funcionar pro VirtualDroid não fechar. Aí vocês comentem aí se vai funcionar ou não. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, Márcio e Tutoriais. Seu caos, tui.